Eu gravei um vídeo de Minecraft e meio que não gravou. Eu perdi meu cavalo, aconteceu um monte de coisa engraçada e legal. Eu achei um portal com espada, taquemista, sei lá, aconteceu muita coisa top. E não gravou, eu perdi meu cavalo e aliás também não gravou. Então deixa o like aí, eu vou jurar que eu já tinha pegado esse negócio. Mas eu já peguei mesmo. Ai, tá podre esse lugar aqui. Vamos lá fazer mais um vídeo, né? Então galera, aqui é minha casa, deixa eu vir aqui. Pronto, aqui tem um baú com um monte de coisa. Eu tenho esse matemão, então... Eu tenho esse tanto de coisa que eu encontrei no vídeo que era pra ter gravado. Isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Descendo aqui, né? Ali tem isso aqui, ó. Eu não sei qual é o nome disso aqui e é qual é a Steam Table. Acho que aqui não tem nada. É, não tem. É, descendo aqui tem a sala disso aqui, né? Que eu também não lembro, não. Mês de encantamento. Eita. Aqui tem esse tanto de coisa. Aqui também, isso aqui eu acho que é o melhor como que eu tenho. E eu tenho a armadura de cavalo. E o peitoral. É. Essa é a minha casa. Lá tem uma vila, lá tem outra vila, lá tem outra vila. Pra lá tem outra, lá no deserto tem outra. E aqui tem... Basicamente uma cozinha. Claro que isso aqui... Isso é mais rápido, né? Mas tá quase também. Aqui eu deixo pra esquentar as coisas, né? E... Deixa eu vir aqui. É... Não digam pras vozes de fundo que... Meu pai, meu... Meu pai e meu irmão vão fazer aula de Kung Fu. Aqui eu não lembro. Não tem nada. É... Cadê o teu tocha? Eu não sei se eu tenho tocha. Não. Deixa eu ver aqui embaixo. É... Tem... Esquece. Não. Eu vou ver se tem carbon ali. Aqui na fornalha? Não. Pior que não. Tem, né? Tem. Eu vou pegar a metade aqui. Ah! Tem aqui. De algum jeito. Eu vou... Ah, você tá na academia. Vou pegar aqui e cortar. Isso aqui e aqui. Isso aqui. Pega aqui. Corta a metade e deixa aqui também. Daí isso aqui. Eu vou jantar com esse. E fica um tanto de carvão, né? Que eles vão fazer uns trens aqui com ele. É... O que que eu ia fazer? Corta de table. Não precisa de corta de table, né? Mas... É... Não sei se tem madeira. Provavelmente não. Porque as coisas mais básicas não tem. É... Exatamente isso. Ah, quer saber? Eu vou dormir. E depois amanhã eu vou... É... Como é que fala? Eu vou pegar madeira agora, né? Fazer um machadinho bom. Como que você não tem madeira também? Deixa eu ver se tem um... Dois gravetinhos. Facinho de ter, né? Ah! Nem vi. Tá, vai. Pera, eu não tenho ferro? Tenho. Tá, vamos fazer aqui. Sticky. E... Machadeira de ferro. Agora eu vou pegar... Aqui, né? É tanto... Eu só sei fazer isso, né? Sai daqui. Eu tava passando por aqui. Eu amo, meu Deus. Pera. Eu tava passando por aqui. E daí eu lembrei que aqui... O meu irmão tá fazendo um negócio com isso aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tô achando que eu vou fazer mais um baú. Agora eu vou... Eu vou transformar tudo em madeira. Daqui a pouco que eu vou virar de tudo, né? Eu vou deixar isso aqui. Tudo bonitinho, né? Na verdade, eu vou deixar o chique aqui embaixo. E deixar assim. Tá complicado aqui. Tá complicado aqui. Eu não sei o que eu vou fazer nesse vídeo, mas... Acho que eu vou ir procurar um outro cavalo. Porque acho que eu tenho mais... É... Que eu consigo bastante em jungle. Aqui, ó. Pegar uma sela. E daí eu vou... Indo de elytra. Pra lá. Ô, meu Deus. Não. Tá, aqui, ó. Acho que aqui vai. Meu Deus, mas esse negócio me segue, né? Tá, acho que aqui não vai ter. Vou virar pra cá. Aqui que aconteceu o caos dos bichos que ficam voando. É... Que fica... É um bicho muito estranho. Que eu não gosto nem um pouco. E daqui a pouco eu vou morrer. Se alguém souber... É... Então eu não sei por que que nascem os bocacinhos. Se alguém souber como que os elytra com foguete. Sem tomar dano. Não sei se tem como. Deixe nos comentários, tá? Valeu. Galera. É... Eu só tô fazendo... Isso aqui... Eu vou fazer um episódio de Minecraft com o Matheus. Uma série, na verdade. De Minecraft com o mundo. Que a gente vai tentar ter um monte de coisa. Sabe? Quando você tem um mundo bem bom. Sabe aqueles... Mundos que você tem um... Três packs de ferro. Sei lá. Olha! Olha! Pera. Ah. Ah, não sei não. O Fortnite pra mim tá perdendo um pouco a graça. Eu andei tanto. Mais tanto. Que até um... Negócio de... Um bioma. De gelo. Eu encontrei. E eu tô dublando isso... Depois. É... Eu tô comendo... Sorvete de coco. Música... 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 Vamos lá. Galera, depois de muito tempo, eu encontrei uma terra que é assim e encontrei os cavalos, finalmente. Eu só vou tentar armar os cavalinhos e ver qual que pula e corre. Esse aqui corre, esse aqui pode ser bom. Só não sei como é que eu vou voltar, mas tá. Tá, esse aqui é uma velocidade normal, esse aqui não é tão ruim. Esse aqui não é ruim. Você fica aqui, viu, o cavalo. É, eu vou pegar a cela dele e... Hum... Mas se eu levar esse aqui, eu levo esse aqui de brinde. Esse aqui é mãe, né, então... É. Será que é o seu? Não. Tá, vai. Ah, é de favorzinho. Nem pula, mas tá, deixa ele com o fiote dele. Que eu não vou incomodar, né. E ele tem mais esse aqui, eles dois. Não, 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 não. Vou dar uma limpada aqui, geral. Será que é o do que? Ai. Podre. Tinha uma aranha aqui, deixa eu ir. Ah. Nossa, olha para onde os cavalos foram. Era esse aqui o cara, é. Nossa, parece o Elves. Eu tenho um cavalo de bicho pelúcia. Ah. Tá, vai. É. Nossa, pera. Eu não estou numa maçã, não? É, recuperou um pouco. Ah, por que tem que ter creepy? Vamos. Para, meu. Vamos pro treino. Tá, vai Pô, então tá Agora como que eu vou levar ele Eu não sei também, mas aí Praticamente encerrar o vídeo Então, se você gostou do vídeo, deixa o like E deixa o like também pelo meu outro cavalinho Ele era marrom, ele era rápido, pulava E ainda tinha vida basicamente assim, não lembro direito E ele morreu, né E o vídeo ainda também não gravou Então eu tô tendo que gravar outro vídeo Deixa o like, se inscreve no canal E deixa F nos comentários Pra que eu dê outro cavalo Obrigado Dá tchau, cavalinho vai É pro outro lado Tchau Deixa o like, se inscreve no canal, letra nos comentários E falou Até o próximo vídeo Ou até a série Falou e tchau Pera, eu tenho dancinha Ei Pera que eu tô me matando Tchau Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí Abertura